Entrevista coletiva com o meio campista Daniel, uma pergunta semelhante iniciando aqui de Lucas César, Carole Carvalho, Cival Anjos, Reginaldo Lima, Marcelo Muniz e Del Machado. Daniel, a torcida apoiou o time a todo momento. O que explica as péssimas partidas do Bahia nos últimos dois jogos que eram tão decisivos? O lado emocional tem atrapalhado? Infelizmente tivemos essa oscilação nessas duas partidas que não poderíamos ter tido. Acho que contra o Cuiabá nós entramos ansiosos demais sim no primeiro tempo, até por ter vindo de um resultado negativo num jogo muito importante contra o esporte. Então entramos muito querendo fazer o resultado logo e acabamos pecando em muitas decisões dentro de campo. Então acho que para sexta-feira a gente tem que entrar com mais calma, cabeça mais fria, que assim a gente vai conseguir os três pontos mais fácil. A pergunta seguinte é de Ulisses Gama e Fábio Ribeiro, uma pergunta conjunta. Daniel, o time já não marca há três jogos e pouco acertou a direção do gol contra o Cuiabá. Como ajustar isso até a sexta-feira? Ah, ajustar agora no treinamento. Temos mais terça, quarta e quinta, três dias para treinar forte, trabalhar forte, ver os vídeos, ver o que a gente está errando e botar tudo em prática dentro de campo, com muita união, muito foco, personalidade, muito importante nesse momento agora. E só desse jeito a gente vai ajudar o Bahia a sair dessa situação. Rafael Gordilho, ele pergunta, depois de dois jogos sem triunfo e sem marcar gols, como recuperar a confiança e livrar o Bahia do rebaixamento? Como isso tem sido trabalhado com vocês, atletas? Acho que minha resposta vai ficar muito parecida com a da última pergunta, né? Acho que só com o trabalho mesmo, não vai ser com palavras, né? Acho que já falamos bastante, já falamos o ano todo praticamente. Então a gente tem que trabalhar muito, muito forte mesmo. Manter a cabeça erguida, cada jogo é uma história, né? Contra o Grêmio agora vão ser outras situações dentro do jogo, diferente do jogo que passou. Então a gente tem que continuar acreditando no Bahia e representando no máximo por essa camisa. Uma pergunta semelhante aqui de Thiago Pereira, que ele cita que o Bahia terá jogos em casa onde os adversários costumam atuar mais fechados. Enquanto o Alfredo Noronha cita que como é que a equipe vem estudando a equipe do Grêmio para esse jogo de sexta-feira e por se tratar de um jogo de vida ou morte, acredita que o Guto deve adotar um esquema mais ofensivo? O que é que o meio de campo pode construir de diferente do que foi visto nesse jogo contra o Cuiabá? Sim, hoje o Grêmio ainda tem mais um jogo, né? Vai ser mais um dia de estudo sobre a equipe deles. Óbvio que fora de casa eles vão acabar jogando um pouco diferente do que devem jogar hoje. Mas diferente contra o Cuiabá, acho que é o que eu falei da ansiedade. O nosso time tem que entrar mais preparado psicologicamente para não deixar a ansiedade atrapalhar a gente quando a gente tiver com a bola no pé. Não ficar correndo errado, muito errado, igual a gente no primeiro tempo estava correndo bastante errado contra eles. Então acho que o principal vai ser isso, nosso fator psicológico, né? para esse jogo de sexta, a gente conseguir pressionar bastante a equipe do Grêmio, não deixar eles muito ficarem com a bola. Então acho que esse é o principal fator. João Luiz pergunta, o que acontece com o meio de campo do Bahia que os níveis de concentração estão tão baixos na opinião dele? Acho que a palavra não foi nenhum nível de concentração está baixo, o nível de concentração de todos está bastante alto, todos estavam ligados na partida a todo momento. acabamos pecando em alguns lances, o adversário às vezes também tem os méritos dele, mas eu também tenho consciência que sexta-feira a gente tem que melhorar bastante do último jogo, temos que evoluir em todos os aspectos possíveis e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Matheus Loyola cita que o time caiu de rendimento nos últimos jogos e tem pela frente o jogo-chave para manutenção na primeira divisão. O que o torcedor pode esperar de você e do elenco nessa decisão? Acho que o que o torcedor pode esperar da gente, acho que o que ele está vendo em todos os jogos que está tendo na Fonte Nova, na presença dele, a gente conseguiu empurrar todos os times, conseguimos botar uma pressão boa em todos os times que vieram jogar aqui contra a gente. Acho que contra o Cuiabá sim, eles tiveram às vezes um certo domínio no primeiro tempo, como eu falei, no segundo tempo a gente voltou mais tranquilo, você não viu ele chegando no nosso gol, próximo da gente tomar o gol. Então acho que isso aí o torcedor pode esperar, muita força de vontade, muita garra, tentando o resultado até o último minuto do jogo. Penúltima pergunta, Marinho Júnior cita aqui, Daniel, o torcedor comparece, vibra, canta e pouco vaia. Quando isso vai ajudar a fazer a diferença em campo? Já está ajudando, na minha cabeça já está ajudando bastante, a volta do torcedor, tenho certeza que sem ele, às vezes as coisas poderiam estar piores, tenho certeza disso. O torcedor está ajudando muito, muito barulho, muita luta que eles botam na arquibancada, transmite isso para o time dentro de campo. Infelizmente a gente não consegue dar os três pontos, às vezes o que o torcedor espera, que a gente espera também. A gente também fica angustiado, sai triste para caramba do estádio, quando a gente não consegue dar os três pontos para o torcedor, quando a gente vê o barulho que eles fazem na arquibancada, indo todo o jogo na fonte. Mas a gente tem que continuar acreditando, eu sei que quem vai lá sexta-feira vai fazer o mesmo barulho que fez em todos os outros jogos, a gente não perdeu ainda na fonte, desde que eles voltaram. Então torço muito e também tenho muita confiança que a gente vai conseguir dar esses três pontos para a gente na sexta-feira. A última pergunta é de Adalto Nascimento, ele cita. Daniel, como você vê a situação do rival prestes a cair para a Série C, sendo que também há riscos do Bahia cair para a Série B? A situação do rival, não posso falar muito, não acompanho o rival, não estou lá dentro. Estou aqui dentro do Bahia, eu posso falar do Bahia. Infelizmente os dois times estão nessa situação, que é ruim para a rivalidade, para o futebol baiano. Então acho que os dois times têm que lutar bastante, acreditar até o final e tentar escapar disso o quanto antes a gente.